Olá, boa noite e bem-vindo ao Jornal do Rio dessa terça-feira. Novas imagens de câmeras de segurança podem ajudar a polícia a esclarecer o atropelamento do ator Kaique Brito. Defesa do acusado de agredir o ator Vitor Meniel apresentou uma certidão de casamento com outro homem para tentar soltá-lo, mas ele continua atrás das grades. A justiça concede liberdade provisória à mulher acusada de injúria racial e, finalmente, depois de quase uma década de abandono, começaram as obras do Parque Piedade na Zona Norte. O local onde antes funcionava a antiga Universidade Gama Filho vai se transformar num centro esportivo e também cultural. Tudo isso e muito mais em 30 segundos aqui no Jornal do Rio. Não saia daí que eu estou te esperando. Notícia boa para os moradores da Zona Norte da cidade. Isso porque, depois de anos de abandono, começaram hoje as obras do que será o Parque Piedade, onde funcionava a antiga Universidade Gama Filho. E a expectativa é que o novo centro esportivo e cultural seja entregue no fim do ano que vem. E o miliciano Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho e também outras cinco pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público do Rio pelas mortes do ex-vereador Jerônimo Guimarães Filho, o Jerominho, e Maurício Raul Atala. Ao vivo, a Clara Nery tem mais informações desse caso, né, Clara? Boa noite para você.